Outro dia, outro capítulo da nossa incrível novela mexicana de Anthem aqui na Central. A galera reclama, mas sempre a galera clica pra ver, cara. Impressionante porque sempre tem novidade de Anthem, a gente tá sempre trazendo aqui. E a novidade da vez é exatamente isso, que a BioWare já admitiu que cagou no lançamento de Anthem e ficou, abre aspas, muito desiludida com os problemas do lançamento. E é exatamente isso que a gente vai passar pra vocês agora. Então galera, quem falar com vocês é o Lionel da Central e hoje é o White e a gente vai explicar o que a galera da BioWare tá falando sobre o lançamento do game, né cara? Cara, nada melhor de ver a desenvolvedora do jogo que fez cagada pra caramba, admitir que fez cagada, velho. É a melhor coisa, velho. Pois é, Lionel. O cara então admitiu que fizeram besteira no jogo, fizeram um péssimo trabalho no Anthem. Eles trabalharam muito mal mesmo, ferraram com, tipo, fizeram vender o jogo pra um monte de pessoas que não tiveram a experiência que eles prometeram, né? Isso é a pior coisa que existe. E agora a gente vai ver então, claro, a desculpa que eles deram, né? Vamos ver. Óbvio que sempre tem uma desculpinha esfarrapada, né, Lionel? Sempre. Sempre tem, vamos ver. E ó, da vez foi o do Casey Hudson, ele que é o chefe da BioWare. Ele admitiu, publicamente, que o lançamento de Anthem foi, abre aspas, muito mais duro do que o esperado, devido a vários problemas descobertos somente depois de o jogo chegar às lojas. Tá, mas foi duro por quê? Porque vocês fizeram merda, né? Eu acho engraçado, é que ele culpou, né, que eles só descobriram isso depois que o jogo chegou às prateleiras. Mas, cara, teve beta fechado, teve beta aberto, sabe? Teve um monte de teste que foi feito antes desses betas. Cara, será que eles não pegaram esses erros antes nem por nada, cara? A galera reclamou desde sempre. Não foi depois que o jogo saiu. Mas claro que vocês, né, não iam deixar o jogo não sair, não é? Claro que não. Vocês queriam que o jogo saísse. Vocês podiam muito bem ter pego aquela bosta daquela beta que vocês fizeram. E o que vocês podiam ter feito? Ó, galera, a gente vai adiar o jogo por dois meses. Três meses. Mas vocês não iam fazer isso, né? Claro que não. Por quê? Porque vocês já tinham vendido. Vocês não iam cagar o lançamento do jogo. Porque todo mundo sabe que um adiamento faz as pessoas começarem a ficar preocupadas e desconfiadas com o desenvolvimento do jogo. Então, tipo, claramente eles estão deixando aí o jogo. Não querem fazer tanto marketing. Porque sabem que os adiamentos ferram a questão de lançamento. Eu fiquei muito, muito comovido mesmo. Fiquei bem triste agora porque eles compartilharam uma mensagem dizendo que a companhia ficou muito desiludida com muitos de vocês. Nossa, eu fiquei... Nós também ficamos com vocês. Acredite. É difícil de acreditar, mas olha só. Difícil, né? Desiludido ficou a comunidade de pegar um jogo que tava todo cagado com tela de carregamento que demorava 5 minutos e a gameplay demorava 4 minutos na missão, literalmente. Mas beleza. Olha só, na mensagem o Hudson também relembra o trabalho feito pela Bioware desde o lançamento. Foram mais de 200 melhorias entregues através de atualizações. Engraçado. E essas 200 se transformaram em 400 bugs. É isso? Foram 200 melhorias que trouxeram aí um monte de bugs, problemas. Cara, eles consertam bug e eles cagam outros 2, 3, né? Lembra? Quando eles foram atualizar o sistema de loot que tava cagado, aí eles foram lá e pioraram, né? Eles foram consertar uma arma que não tava... A arma level 1 que tava causando mais dano que as armas level master. E aí eles foram lá e descobriram que na verdade o sistema inteiro tá cagado e todo loot é irrelevante. Tipo, não é impressionante, velho. Mas eu acho que isso ainda é o pior, cara. O pior é quando eles atualizaram e aconteceu o que o Lion vai colocar nessa música agora. Mas olha, ele diz que eles vão se manter dedicados ao jogo. Ao invés de compartilhar o plano deles, né? Ao invés de falar o que eles têm em mente, o que eles vão fazer, a Bauer decidiu que vai continuar apoiando o Anthem durante muito tempo. E relembrou que vai ter o Cataclysm, que vai ser o primeiro grande evento do jogo, que ainda vai chegar. Ele falou... Que já tinha que estar desde o lançamento, né, Bauer? Não, não, não. Vai chegar ainda. E ele ainda fala... Isso foi tudo uma experiência de aprendizagem, pois trabalhamos muito para assegurar que o jogo é melhorado e aperfeiçoado. E não podemos enfatizar o quanto apreciamos que tenhamos você conosco. Especialmente porque na próxima fase é justamente quando as coisas ficam mais entusiasmantes. Que? A próxima fase é que a fase ficou legal, cara. Porque até agora não ficou legal, não. Ô, na moral, qual que é o nome desse cara mesmo? É o Casey Hudson, chefe da BioWare. Ô, Hudson, Hudson, olha só. Vamos conversar de pertinho aqui. Por que você não me avisou que a parte boa era depois do lançamento? Porque daí eu não fazia a pré-venda, por exemplo, do jogo. Mano, coloca assim na descrição do jogo, ó. Anten, mundo aberto, luter-shooter, mas fica bom depois do lançamento. Espera uns meses. Mano, o cara chega e fala, agora que as coisas vão ficar entusiasmantes, hein. É só agora, depois de três meses, gente. Beleza? É tipo isso, mano. É, mas falar isso agora com a grana do bolso, da hora, né. Show de bola, velho. Show de bola. Mano, se você faz assim, por que ele não lançou Early Access, cara? Lança Early Access. Lança Early Access. Mas não, tem que lançar, né, lançamento completar, sendo que tá incompleto, né. É, normal, velho. Já tô acostumado com isso, já tô acostumado com essas mentiras. E aí, ele ainda vira e fala, ao passarmos por este período de lançamento, que é o período mais difícil para novos lançamentos de novos jogos e novos EPs, também estamos trabalhando em coisas que vão realmente mostrar o que é capaz em Anthem. Uma série de eventos mundiais, novo conteúdo da história, novas funcionalidades e tudo o que representa o Caraclismo. Mais tarde, nesta primavera. Ou seja, só na primavera a gente vai ter, né, essas novas atualizações, novos conteúdos. E é basicamente, novos eventos mundiais, tipo, nada demais. Mas, novos conteúdos da história, que tipo, beleza, o que que vai ter de história? É isso que eu quero saber, porque vai ser o que, uma DLCzinha de uma, duas horinhas de campanha, né, ou vai ser uma coisa decente? Eu tô achatando que vai ser uma DLCzinha de merda, né, que não vai acrescentar nada demais. Mas... Ah, vamos ver aí, né. Vamos esperar pra ver, né, cara. Mas é engraçado que ele falou que eles passaram pelo período mais difícil de um lançamento, né, de uma nova IP. Mas assim, só foi difícil porque vocês fizeram isso. Vocês esperaram, né. O jogo poderia ter sido muito bom. Tipo, vocês que cagaram. Por isso que o lançamento de vocês foi uma bosta. Não é porque o nova IP é difícil de plantar uma nova IP. Não é, velho. Não é. Tem um monte de nova IP aí que lança e é um sucesso, velho. É porque vocês não souberam fazer. Ponto. Inclusive, Anthem, tecnicamente, foi um novo sucesso. Não é porque a galera tá falando que não. Vocês tão falando mal do Anthem, mas o Anthem foi o mais vendido nos Estados Unidos. Claro, ele foi o mais vendido em fevereiro nos Estados Unidos, mas ele competiu, tipo, com Jump Force e Kingdom Hearts, cara. Far Cry New Dawn. Kingdom Hearts de janeiro. Olha só, Far Cry New Dawn, que é tipo, né, uma bela de um cocôzão, né. A gente teve o Jump Force, que eu não preciso nem falar de quão merda foi o Jump Force, né. Foi uma bela de um fracasso. E o Metro Exodus, que é um puta de um jogo, só que é um jogo, né, foi boicotado, cara. A galera realmente ficou puta com ele na galera do PC e isso se passou também pro console. Sem falar que também o Metro não é muito famoso, né. Mas tipo, olha a concorrência. Cara, o Jump Force foi o segundo lugar, velho. O Anthem só ganhou do Jump Force. Mano, vocês têm noção que Anthem quase perdeu pra porra do Jump Force, mano. Quase perdeu pra desanimação bugara do Jump Force. Então assim, isso daqui pra mim não é uma coisa boa, isso daqui não é mais que a minha obrigação, mano. Isso daqui não é mais obrigação. E a Bioware já falou que eles não bateram a meta de vendas deles. Venderam abaixo do que eles queriam, então não chegou a 6 milhões. Acho que vai demorar pra chegar em 6 milhões. Se, quiçá, chegar em 6 milhões, né, cara. Complicado. E assim, eles ainda admitem que tá rolando essa questão com a comunidade e não tá acreditando neles. Porque ele fala, mas compreendemos que exista scepticismo. Escutamos as críticas e dúvidas, mas continuaremos a seguir em frente na mesma. A trabalhar duro todos os dias em Anthem. Num mundo sempre em evolução. Em constante crescimento e melhoria. Suportado por muito tempo pela nossa equipe de programadores apaixonados. Meu amigo, já pode vender pra campanha do Lula, mano. Já pode vender pro Lula. Quando eu li essa mensagem aqui, com certeza eu vou comprar o jogo agora porque eu fui tocado. Nossa, né, foi tocado. Eu fui tocado. Você foi tocado aonde? Eu fiquei emocionado. Você foi tocado aonde? Não, eu fui tocado em vários lugares aqui. No Rabicó, inclusive, né? Porque eles tão querendo meter no teu rabo. Exatamente. Eu sou o fanboy, cara. Pode meter que eu gosto. É isso. Mano, é engraçado que ele mesmo fala, compreendemos que existe esse ceticismo. Tipo, eles estão cientes que a galera não tá confiando, tá ligado, na palavra deles. Não tá confiando que eles vão trazer essas autorizações. Então, cara, se você mesmo tá ciente disso, imagina o resto da comunidade. Imagina quem não é da comunidade de Anthem, tá ligado? Que não tem nada a ver, que nem se importa, velho. Sim. E olha que engraçado, ele fala que eles estão aprendendo com os erros. Mas é muito fácil aprender com o erro, com o dinheiro no bolso, depois que você pegou todo o dinheiro, né? Aí é tranquilo. Até eu adoro. Me dê dinheiro que eu quero aprender com meus erros. Né? Aí é tranquilo. É muito fácil aprender com o dinheiro no bolso, cara. Não, e no final ainda, da publicação dele, ele ainda fala assim, ó. Nós tentamos fazer algo diferente com o Anthem, mas agora os próximos jogos não vão ser igual o Anthem. Assim, cadê o amor de vocês, então, que vocês estão falando aí? Apaixonados. Não, você tá apaixonado? Faz o Anthem 2 aí, então? Ou continua só com o Anthem? Eu acho engraçado porque é o que você falou, né? Ele diz que, abre aspas, Anthem não é um jogo que representa o futuro da Bioware e os próximos jogos não serão como este. Anthem é algo diferente do que fizemos no passado. Tipo, cara, ele tá deixando bem claro. Oi, a gente fez cocô aqui, eu fiz caquinha, mas não se preocupa que o futuro da Bioware não é Anthem, tá? A gente vai voltar a fazer os nossos single players, tipo... Tá, então o futuro não é Anthem, mas antes ele acabou de falar que eles estão trabalhando pra trazer conteúdo por 10 anos. É, tipo... Então, se não é o futuro da Bioware, então isso quer dizer que daqui a pouco o Anthem vai ficar um pouco de lado quando eles tiverem um novo projeto, é isso? Claramente vai ficar de lado, claramente. E é engraçado porque se alguém tinha alguma esperança de que a Bioware ia começar a investir nessa questão mais online, mais luter shooter, acho que agora já era, né, as suas esperanças. Já era, Dragon Age e vai voltar a Mesa Effect ou vão criar uma nova IP single player. Amém, né? Espero que voltem mesmo com as coisas que foram aqui. Porque, na moral, véi, vocês tem que voltar a fazer o que vocês são bons, tá ligado? Vocês tem que voltar a fazer as coisas que prestam, cara. Vocês não tem que ficar inventando aí esses luter shooters, vocês não conseguem, véi. Vocês não... não deu, tá ligado? Então volta realmente... tá fazendo a coisa certa. Você tá admitindo que você fez caquinha, mas pelo menos você tá fazendo a coisa certa, cara. Já falaram que não representa o futuro da Bioware e próximos games não serão como este. Amém, fico feliz. Já é uma luz, é uma luzinha, tá ligado? É uma vela no fim do túnel escuro, mas é uma coisa, cara. Pelo menos, se a EA não fechar a Bioware, que nem a gente tá falando que existe a possibilidade, pelo menos se continuar o próximo jogo vai ser um Dragon Age, vai sair... Por favor, eles vão trazer de volta a Mesa Effect, dessa vez não vai ser o resto de aborto que foi o Andromeda. Então, aí pelo menos a Bioware volta à Era Dourada, se der tudo certo. Mas é assim, cara. A gente tá zoando, a gente tá brincando, mas o primeiro passo de você consertar os seus erros é você admitir a sua cagada, entendeu? Então acho que pelo menos eles estão tomando a atitude certa. Pelo menos o próprio chefe da Bioware já foi... já admitiu isso publicamente. Então, cara, pelo menos eles estão tomando as decisões certas. Mas Anthem foi uma desgraça o lançamento? Foi um monte de polêmica, cagada, atualização piorando o jogo e tudo mais? Sim. Dá pra salvar o jogo? Talvez, não sei. Rainbow Six tá aí, começou desgraçado e hoje em dia é um dos maiores do mundo. Então assim, a gente pode esperar de qualquer coisa do Anthem. Mas o importante é que eles assumiram a cagada, o importante é que eles já falaram que o futuro não é Anthem, pelo menos não pra Bioware. E eu fico super feliz de ler isso na real, porque Anthem pode ser divertido na questão de gameplay, mas, sabe, eu me diverti muito mais na franquia Mass Effect, muito mais jogando Dragon Age, do que nas horas que eu passei em Anthem, sabe? Nunca vai ficar na minha mente a história de Anthem, os personagens de Anthem, nunca vai ficar na minha mente as coisas que eu fiz no Anthem. Então, eu espero realmente que a Bioware prossiga com o que ela tá falando, e vamos ver se vai vingar tudo isso que eles estão falando mesmo, de tentar salvar o jogo. Enfim, galera, quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam sobre esse pronunciamento aí, né, do chefe da Bioware, sobre esse discurso político idealista deles? Deixe a sua opinião nos comentários que eu quero saber o que vai rolar nos debates, beleza? Lembrando que você pode se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui do canal pra nunca perder uma atualização, fechou? Enfim, galera, aqui quem falou que vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho